Vamos resumir tudo que aconteceu no Monday Night Raw da WWE de ontem, 3 de junho. Então vamos lá. O programa começou com Liv Morgan entrando no ringue pra falar sobre o fatídico beijo que ela deu em Dominique Mistério. E logo em seguida, nós tivemos Dominique chegando pra confrontar a Liv Morgan, mas recebendo ali de volta um flerte pesado que deixou ele em maus lençóis se não fosse a interferência de Finn Balor como um bom brother impedindo que Dominique Moedas fizesse besteira. Nós tivemos uma luta entre Ludwig Kaiser, que tava falando um monte de groselhas sobre o Seamus, e o próprio guerreiro celta. É uma luta que tá prometendo ter um tempão. Nós tivemos essa luta logo em seguida desse segmento, mas Ludwig Kaiser atacou o Seamus pelas costas antes da luta começar. Depois disso, nós tivemos a bendita da luta, que foi uma luta maravilhosa, que nós tivemos a vitória de Ludwig Kaiser através de algumas trapaças, etc., que já era esperado, mas Ludwig Kaiser ganhou e pareceu bem merecido ele ter ganhado. Em seguida, nós tivemos Finn Balor vs Dragon Lee. Com a ajuda do Judge Mendei, Finn Balor venceu e deixaram o Dragon Lee em maus lençóis, onde eles começaram a lhe dar uma surra no Dragon Lee, mas Braun Strowman desceu correndo pra se resgatar e pra salvar o Dragon Lee. Por causa disso, Damien Priest decidiu que Carlito iria enfrentar Braun Strowman pra resolver esse problema de uma vez por todas. Em seguida, nós tivemos Sami Zayn chegando no ringue pra falar sobre o problema Chad Gable e como o Chad Gable virou essa pessoa horrível do dia pra noite. Inclusive, ele chama Chad Gable ao ringue pra que eles possam se confrontar, mas quem aparece, na verdade, é o Alpha Academy, com o Maxime lendo uma carta dizendo que Chad Gable não iria comparecer e falou um monte de groselhas sobre Sami Zayn. Mas isso resultou na oficialização da luta de Chad Gable vs Sami Zayn pelo título intercontinental no Clash of the Castle. Sami Zayn tenta argumentar ali com o Alpha Academy pra ver se eles acordam, mas isso resultou em Chad Gable atacando Sami Zayn pelas costas. O Alpha Academy se desentendeu entre eles sobre se eles apoiavam Chad Gable ou não, se eles defendiam Sami Zayn, e Chad Gable chegou até a humilhar Maxime, o que deu muito problema. E aí, nessa confusão de quem ataca quem, Chad Gable, Sami Zayn, o Otis, a Maxime acabou sendo atingida, o Otis, sem entender quem foi o responsável por isso, acaba atacando Sami Zayn. Após isso, nós tivemos uma maravilhosa e fenomenal luta entre Brown Breaker e Ricochet. A luta terminou com a vitória do Brown Breaker, que não feliz em ter vencido, pretendia aniquilar Ricochet fora do ringue, que só foi impedido por causa da interferência de Ilia Dragunov. Logo em seguida, nós tivemos a estreia de Kiana James lutando contra a Natalya, em uma ótima luta que terminou com a vitória da novata Kiana James. Num segmento dos bastidores, Karrion Kross tentou plantar ali uma sementinha da discórdia na cabeça do Xavier Woods, que iria lutar junto com o Koffe Kingston contra o AOP, mais tarde naquela noite. Também tivemos um segmento de bastidores onde a Sonya Deville vai conversar com a Natalya, que tá puta da vida, falando que as coisas vão mudar daqui pra frente. E logo em seguida, a Sonya Deville vai conversar com Shaina Baszler e Zoe Stark. Então tivemos a bendita luta de Braun Strowman versus Carlito, que terminou numa vitória quase que óbvia de Braun Strowman, mas que não adiantou muita coisa, pois nós tivemos uma invasão do Judgment Day logo em seguida da vitória do Braun, pra atacar o Braun Strowman em gangue, em conjunto, o que resultou no Braun Strowman indo atrás do Dominique Mistério e, pra surpresa de muita gente, Liv Morgan aparece e se põe entre Braun Strowman e Dominique, protegendo o Dominique, o que foi o suficiente pro resto do Judgment Day cacetar o Braun Strowman e descer-lhe a cadeirada e resolver o problema Braun Strowman. As campeãs de dupla, Bianca Belair e Jade Cargill, aparecem no ringue pra falar sobre Shaina Baszler e Zoe Stark. E já que elas estavam sendo mencionadas, a outra dupla também aparece no ringue e elas começam a discutir uma discussão que levou Adam Pearce a aparecer no ringue e oficializar naquele momento que iria acontecer uma luta pelos cinturões das duplas, ali, naquela mesma hora. Então nós tivemos, de fato, a luta entre Bianca Belair e Jade Cargill versus Zoe Stark e Shaina Baszler pelo cinturão, que terminou em uma desqualificação quando Alba Fire e Ayla Dawn interferiram na luta, atacaram as campeãs e a dupla desafiante se juntou a Alba Fire e Ayla Dawn e começaram a descer a surra na dupla de campeãs. Em um outro segmento, J.U. só parece no meio da torcida pra falar algumas coisas, entre elas, um grande anúncio de que ele estaria presente no evento Money in the Bank, na luta do Money in the Bank desse ano. Sendo assim, a primeira pessoa a se autodeclarar na partida do Money in the Bank de 2024. Logo em seguida, em mais um segmento de bastidores, nós vemos Lyra Valkyrie sendo atacada por E.U. Sky, que foi a pessoa que perdeu pra Lyra Valkyrie durante o torneio do King and Queen of the Ring. Em seguida, nós tivemos a luta esperada de New Day versus Outers of Pain, que, na verdade, não foi bem uma luta, foi uma surra no Xavier Woods, porque eles conseguiram fazer de um jeito que eles estavam distraindo o Koffe Kingston, que toda vez que o Xavier Woods precisava de ajuda, Koffe Kingston nunca estava lá. Então foi só uma surra no Xavier Woods o que vai ter repercussões aí com essa história do Karrion Kross. Então nós chegamos no main event dessa noite com Damian Priest lutando contra Rey Mysterio, que no final das contas acabou sendo uma luta do Judge Mendei versus o LWO do lado de fora com a vitória de Damian Priest. Só que depois da luta, Damian foi atacado por Drew McIntyre, que é o desafiante ao título, no evento Clash of the Castle. Só que o programa termina com Drew McIntyre sendo arremessado por Damian Priest na mesa dos narradores. E é assim que nós terminamos o Monday Night Raw de 3 de junho. Se você gostou e quer ver o resumo do SmackDown que vai acontecer no sábado, não esquece de me seguir. com a vitória de Damian Priest.